Fala pessoal, vamos nessa então, vamos à atualização das informações do Internacional. Nós estamos no meio de semana, temos um confronto contra o Bahia no sábado e nós temos as nossas necessidades ainda no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, todo mundo se inscrevendo no canal aqui, esse é um canal de colorados, para de dar força para o sistema azul e acompanha aqui com colorados. Já dá joinha agora. Não deixa para dar joinha no final do vídeo, senão tu esquece, estou te pedindo, dá joinha agora. Valeu, vamos nessa então, porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Vamos começar, várias coisas, não sei se eu vou conseguir pontuar 5 assuntos diferentes, assim tão específicos, mas vamos começar a tratar de algumas coisas do Internacional. Nós temos 11 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. É um final de ano melancólico? É, porque a gente esperava ter ganho o título da Copa do Brasil quando nós fomos à final. É claro que a gente fica nessa dor ainda de perder um título que nós imaginávamos fosse ganhar. A gente vai terminar o ano brigando por uma vaga Libertadores da América, que é menos, menos para o Internacional do que tem que ser um ano do Internacional. Não tenho dúvida disso, todos nós colorados sabemos disso. Mas nunca é demais avaliar o contexto. E o contexto apresenta o Internacional, depois de 10 anos, voltando a decidir uma competição nacional. Eu tenho dito nos eventos do Inter o seguinte, que eu estou muito triste porque nós perdemos uma decisão da Copa do Brasil, mas há dois anos eu ia nos eventos consulares aí, depois do Inter enfrentar a Luverdense e o Boa Esporte. Então, em dois anos, nós decidimos de novo uma competição nacional. Tristes, é verdade, por não ter conseguido. Vai ser um ano sem títulos do Internacional, isso também é ruim, mas o processo está sendo feito. Isso é muito importante. A contextualização apresenta um caminho que está sendo seguido, que é correto, que é de competência, que é de profissionalismo, que é de recuperação de um clube que foi destruído e que muito provavelmente vai levar o Internacional de volta à sua rota de taças importantes. E a gente imagina realmente que isso aconteça no ano que vem. Um segundo assunto, o jogo contra o Bahia no final de semana. O Inter teve uma discussão muito forte neste ano sobre campanha dentro e campanha fora de casa. A gente viu muitos colorados criticando que o Internacional fora de casa não mantinha a mesma postura, mas também nós vimos o Internacional conquistar muitos resultados fora de casa. Faltou ao Internacional neste ano, tanto dentro quanto fora de casa, um pouco, para que conquistasse títulos importantes. E nós vimos isso quando chegamos nos momentos mais decisivos da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Mas fora de casa nós temos que nos acostumar com vitórias. Não vai ser sempre. Fora de casa, evidentemente, sempre a campanha vai ser pior do que em casa. Isso é natural de qualquer clube do mundo. Mas nós temos que ir fora de casa não passar por alguns jejuns que passamos nessa temporada. Nós até viemos de vitória agora. E no todo da temporada, o Inter foi bem fora de casa. Mas tem que ser mais regular. Então assim, que nessa reta final de campeonato brasileiro, o Inter possa encaminhar uma melhor campanha fora de casa e que comece contra o Bahia no final de semana. Aliás, o Bahia é um bom time. O treinador que eu mais sou fã no futebol brasileiro é desse cara que treina o Bahia, que é o Roger. Eu já disse aqui e repito. Se não fosse o Roger, o Grêmio estava indo para 20 anos sem título. Quem montou o time que o Renato acabou usufruindo aí foi o Roger. Mudou a história, a concepção de futebol do Grêmio. O Grêmio gostava do Herrera, do Sandro Goiano e do Tcheco. Aí o Roger mudou tudo. Infelizmente mudou tudo. Mas só mostra o quanto ele é bom. Então esse cara que treina o Bahia, que vem de um resultado muito surpreendente no último final de semana, quando perdeu, na última segunda-feira, na verdade, anteontem, quando perdeu em casa para o Ceará de virada. Mas vai precisar de recuperação. Precisa de recuperação. Precisa encaminhar um novo momento. E a gente espera que não seja conosco. O Internacional tem que saber explorar os pontos fracos dessa equipe e conquistar um bom resultado lá. Com um time que eu ainda não tenho como projetar. Um time diferente. Um time que não vai ter o D'Alessandro, que não vai ter o Patrick, que pode ter as diferenças estabelecidas também pela própria convicção do treinador, que tem convicções diferentes de quem treinava antes. É claro que ele não vai fazer uma cirurgia no time, virar o time ao avesso de uma hora para a outra. Mas uma outra modificação de nome e de posicionamento pode acontecer. Quem vai jogar no lugar do D'Alessandro, que está suspenso? Vai ser o Sarrafiore? Tomara que seja. Eu acho que o Sarrafiore merece uma sequência. Que seja agora no final do Brasileiro. Quem vai jogar no lugar do Patrick? Um segundo homem de meio campo condutor de bola ou ele coloca mais um homem ofensivo, mesmo sendo fora de casa? São as dúvidas que eu tenho neste momento. Lembrando, a tabela de classificação que está aí na tela para vocês. O Inter, neste momento, tem uma vaga a Libertadores da América. É pré-Libertadores, mas é Libertadores. É a sexta colocação. Neste momento, o objetivo está atingido. Mas, obviamente, nós não podemos ficar nessa. A gente tem 33 pontos a disputar. Com 16, nós conseguiríamos essa classificação num ponto parecido com o que nós estamos hoje. Mas nós precisamos melhorar essa condição, de preferência ganhando uma vaga no G4 para ter uma vaga direta e não em pré-Libertadores para folgar algumas datas aí na Libertadores do próximo ano. Grande abraço para vocês e até mais! Tchau, tchau! Obrigado.